Vai viajar pelo Brasil? Aposto que tá achando caro, né? Não é que o Brasil seja caro sempre. O problema é que muita gente só pode e muita gente só lembra de viajar pelo Brasil nas férias escolares, no Réveillon, no Carnaval e nos feriadões. Ou seja, na alta temporada. E alta temporada significa preços mais altos aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. No Viagem na Viagem, a gente tem um post que destrincha esse assunto. Mas aqui vai um resuminho. Por exemplo, Réveillon em Buenos Aires é barato. Os hotéis não triplicam de preço que nem os hotéis de praia do Brasil. Aí é que tá. Por incrível que pareça, quando é alta temporada no Brasil, é baixa temporada em vários lugares. Em Buenos Aires, o Réveillon é baixa temporada. Os argentinos fogem de Buenos Aires, vão pra praia ou pro Brasil. Porque nessa época, o Buenos Aires fica desagradável de tão quente e úmida. E a cidade tem um Réveillon bem fraquinho. Nas grandes capitais da Europa, em Nova York, o Réveillon é baixa temporada, por causa do frio. Os hotéis ficam menos caros em muitas cidades nessa época. Mas os outros custos permanecem iguais. Tem também o problema do planejamento. A gente planeja viagens ao exterior com mais antecedência. Aproveitando promoções e escolhendo o momento de comprar a passagem. Já nas viagens pelo Brasil, a gente tende a ser menos organizado. E se deixa pra comprar a passagem com pouca antecedência, as tarifas ficam muito caras. E tem a questão do estilo da viagem. Muita gente compara diária de resort top de linha, a beira-mar do Nordeste, com diária de hotelzinho duas estrelas em Paris, ou hotel básico na região do aeroporto de Miami. É que quando a gente viaja pro exterior, sobretudo pra países ricos, a gente não se importa de ficar num hotel menos confortável ou menos luxuoso do que ficaria no Brasil. E muita gente acaba comparando coisas incomparáveis. Mas olha só, esta série foi feita pra ajudar você a driblar os preços mais salgados da alta temporada brasileira. E aproveitar as incríveis oportunidades de viajar pelo Brasil na baixa temporada, gastando pouco. Assine já o nosso canal pra não perder nenhum dos vídeos. Todo mundo pode viajar melhor. Vai por mim. Viagemnaviagem.com